Olá, pessoal! Então, vamos falar sobre o que eu mais defendo, né? Que é uma educação com qualidade. Por que, né, esse vídeo? Porque, de uma certa maneira, eu vejo confusões. Eu não concordei com a educação, com as portarias feitas do governo passado, né, na educação. E também nesse início de governo, porque eu não vou dizer que nada não possa ser mudado ou ficar melhor sobre esse conceito sobre educação, né? Daí você vai me perguntar assim, né, como já me perguntaram. Isso que eu acho que é muito interessante, né? Você vai me perguntar, professora, mas ela não votou no Bolsonaro? Eu votei no governo de direita, sim. Eu votei porque tem certas coisas que eu não concordei, é meu direito. Mas até aí, essa página, não é pra te doutrinar nem esquerda e nem direita. Porque eu penso no Brasil. Progressos, tá entendendo? E não tem como um país seguir rumo ao progresso se esse país não tiver educação. Começa bem por aí. Só que tem um conceito muito equivocado sobre o que é educação. Eu acho que esse conceito tá equivocado amplamente. Primeiro que educação, ela vem trazer um equilíbrio pra nós. Acabou. E a educação, gente, ela não é só na escola. A escola é uma educação de ensino-aprendizagem que dá continuidade à educação que você traz de casa. É, aquela de valores, esta mesmo. E, no meu conceito, esse é minha opinião, tá bom? Minha opinião. Onde todos estão errando. Porque há pais que pensam que a escola é depósito de criança. Não, a escola não é depósito de criança. E há professores também que pensam que a escola pública não tem que ter qualidade. Conheço muitos que dão sangue pra qualidade do ensino no público. E eu tava assistindo aqui no que tá acontecendo lá no congresso e me perguntaram sobre a greve, né? Se eu ia aderir à greve. Primeiro que não tem como aderir à greve, que quando começa a brigar, então bater pro ensino de qualidade em todas as escolas municipais, com o professor eventual tesourado. É, porque levar o conhecimento mesmo para as pessoas, ele se torna um pouco, como que fala, você se torna um pouco inimigo, né? Inimigo de tudo, seja de esquerda ou seja de direita. Por isso que eu falo que eu sou Brasil. Progresso e Brasil. E, professora, mas de onde a senhora vem esse conceito? Eu, quando na faculdade, eu também assisti um filme. Um filme que, inclusive, eu levei, eu indiquei na faculdade, que era, gente, educação além das salas de aulas. E o que que esse filme passou pra mim? Foi uma professora recém-formada, que nem eu, que todo mundo sai da faculdade achando que vai encontrar crianças prontinhas, compactadinhas, todas educadinhas, do mesmo nível cultural. Educacional, educacional, dos mesmos valores. Não, não vai. Ninguém sai e encontra crianças assim na escola, gente. Ninguém. Ninguém. Nem escola particular você encontra. Quem dera, em escola pública. Só que, tá um, eu fico assim, coitado da criança, né? Do educando, porque tá um jogando pra cá, outro jogando pra lá. Mas, gente, nós temos que parar, pensar no futuro do país. O futuro do país, pra ter ordem e progresso, a primeira coisa que tem que ter é a educação. Professora, a senhora é a favor do corte das verbas das universidades federais? Não, de jeito nenhum. Eu não sou a favor do corte das verbas das ciências, tecnologia. Eu não sou a favor do corte das verbas das universidades federais. Professora, mas a senhora concorda com o que tá sendo ensinado nas escolas federais? Também de jeito nenhum. Também de jeito nenhum. Porque as melhores faculdades, gente, hoje, o que que eu vejo? Eu vejo um bando de índio lá dentro. Índio não, coitado índio, né? Eu vejo um bando de vândalos. Que é a escola toda depredada, o povo simplesmente, sejando mais pornografia e dizendo que é arte. E o pior, dizendo que é sociologia, história e filosofia. Eu tive um privilégio, eu tive muitos professores ruins, mas tive muitos professores bons. Tanto que eu lembro da minha primeira professora maravilhosa, Maria Ana Lúcia Guimarães, na minha primeira série, na escola do Belém, no Roque Castro Reis. Eu lembro da dona Iraci. Isso, da dona Iraci na escola Mário Cardoso. Eu lembro da dona Iraci e seu Joel, do Álvaro Ortiz, aqui na frente da minha casa, num tempo que eu mudei pra cá com 12 anos também. E depois eu me lembro também, indo para o Estadão e me mudando para o centro aos 15 anos, de uma vez por aí. Eu me lembro também da Maria Parecida Cardoso, lá no Estadão e do seu Joel Bidala, que continuou comigo lá no Estadão depois, né? Que eu terminei aqui, seu Joel Bidala praticamente foi ele que me levou, né? E foram excelentes professores, que foram referências na minha vida. Tive muitos problemas com alguns professores, mas também tive bons ensinamentos com alguns professores, sim. Eu me apaixonei por história, por exemplo, pela Maria Parecida Cardoso. Eu me apaixonei a ter empatia pelas pessoas, por exemplo, com a dona Dirci e seu Joel Bidala. Quando eu fui fazer a faculdade, bem tarde, né? Fui trabalhar, fazer as coisas que eu tinha que fazer. E na faculdade eu tive também professoras ruins, sim. Mas eu tive também excelentes professores. Eu tive a professora Roseli, que a professora Roseli era educação especial. Inclusive, ela sempre dizia assim, que como eu, na idade que eu estava, como eu era elétrica do meu jeito, né? E o meu raciocínio rápido, que às vezes ele não acompanha a minha escrita, né? Tanto que quando eu fazia alguma prova, ali eu começava o início, na minha mente eu já tinha desenvolvido e eu já ia direto para o final. E ela sempre fazia a prova oral comigo, né? Falei assim, não, você sabe do como dizer, do ensino e aprendizagem do papel, né? Me apaixonei até pela história de educação, porque veio a história da educação desde o início, né? Que a história da educação não começou aqui no Brasil, não. Então, veio desde o início da escola, da história da educação, professor Mauro. Vamos lá, professor de sociologia, né? Vamos lá, que todo mundo está dizendo que sociologia não é importante. Sociologia é muito importante, sim. Né, professor César? O senhor lembra o quanto que era a Flávia, marxista, e eu, anti-marxista? Como a Sara eram praticamente cinco alunas, né? Então, o que ocorria? O professor colocava, que eu acho que é o correto, o que ele fazia? O professor, ele poderia ter o partido dele, que não foi, mas ele fazia o papel de professor de sociologia de verdade. Então, tínhamos a tese marxista, que era a Flávia, e eu, totalmente anti-marxista. E ali ele sempre fazia debates e discussões. Então, eu precisava recaminhar, a Flávia levava as pesquisas dela para discutir em sala, e eu levava as minhas pesquisas, totalmente ao contrário a dela, para discutir na sala de aula. E ali havia um debate e o lado das duas histórias, né? E o que ocorria? O que sempre ocorria ali? O poder de raciocínio, é, porque a educação, sem valores, você ensina a aprendizagem, e sem poder de raciocínio, gente, porque matemática e português não te ensinam a pensar. Então, eu não sou a favor de só aumentar a dosagem de matemática e de português, e te tirar o poder de raciocínio. Mas por que a senhora não aderiu à greve? Porque a greve, ela não foi totalmente para a educação. E eu não vou nem dizer nem que aderir, eu deixei de aderir. Porque a greve teve pessoas partidárias no meio, se aproveitando e manipulando de muitos ali. E por que muitos são manipulados? Muitos são manipulados, vamos colocar lá, porque também não teve ensino de qualidade. Porque está, gente, no estatuto, está aí o ensino de qualidade no ensino público, o mínimo de qualidade tem que ter. E o que que ocorre? Nós não estamos tendo esse equilíbrio no ensino público. Porque, vamos falar bem a verdade? A maioria que está nas universidades federais são pessoas de baixa renda, gente. Vamos falar a verdade, vai? Vamos raciocinar agora. Não, todos nós sabemos que não. Um exemplo é que em Taubaté, vamos pegar as escolas de bairro de preferência. Você acha que o seu filho tem condições, gente, sem um curso amplo de passar? Ah, não, não tem. Nós sabemos que não. Seria até hipocrisia. Ele vai precisar de um curso de reforço, né? Vem por aí, né? Então, começa. Boa noite, Tânia. Estou numa live agora. Então, o que que acontece? O que que aconteceu com a educação? Esses professores que estão aí se dizendo, se dizendo, tá? Sociólogos, historiadores, filósofos, ensinando, ficar pelado lá na faculdade, na universidade, ensinando a depredar, ensinando erroneamente o sentido do que é democracia, porque democracia não significa libertinagem. Tá aí a diferença? Democracia, eu sempre falo que é o conjunto de direitos e deveres. E pra você exercer os seus direitos, nada melhor do que você começar a fazer os seus deveres. Regras, é regras. Não se vive democracia sem viver essas regras. Acabou, ó. Então, não tem por onde, gente. Isso que tá acontecendo. Então, eu tava assistindo a parte do ministro lá, praticamente ministro, o senhor me desculpa. Votei Bolsonaro, mas o senhor me desculpa, ministro. Se eu chamar a população de burra assim, eu acho que também não foi uma palavra assim adequada, né? Porque, na realidade, ministro, mesmo que se venha a colocar o ensino que vocês querem colocar, você também não colocaria o teu filho no ensino público, tá bom? Tá aí essa diferença. Porque eu lembro, quando eu era adolescente, tá? A maioria dos professores que me davam aula, eram poucos, eu acho que tinha um ou dois, um ou dois ou três que os filhos estudavam em escola pública. A maioria davam aula na rede pública e teus filhos nas escolas particulares. Então, qual o problema do que é, da minha opinião, do que eu acho? Na década de 80, 90, chegamos em 2000, teve muitos professores ali, foi o professor dentro da sala de aula, alguns professores dentro da sala de aula, eles fizeram questão de não dar um ensino com qualidade na rede pública. E colocaram seus filhos na escola particular para que teus filhos tivessem um ensino de qualidade e aqueles alunos não fossem concorrentes dos seus filhos. Vamos falar bem a verdade, deixar um pouco a hipocrisia de lado, né, gente? Porque o mal do brasileiro é a hipocrisia. Esse que é o mal. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, temos que parar. Se queremos, se queremos progresso no Brasil, nós temos que diminuir para arrancar essa hipocrisia aí e começar a aceitar a verdade. A verdade, ela dói, ela é dolorida mesmo. E muito dolorida. Imagine eu, como professor, ter que aceitar que eu não dei um ensino de qualidade. Gente, é doloroso isso, é muito doloroso. Assumir isso, ainda mais publicamente. Então, o que eu vejo nisso é o erro de alguns professores. Daí vejo essa palhaçada e agora também, porque muitos que querem mexer na educação sempre estão querendo retirar da educação. Porque o governo passado também tirou verba da educação. Também tirou muita coisa da educação. Principalmente o poder de raciocínio. O governo de agora só está se iniciando querendo retirar também verba, querendo retirar matérias que nos trazem a reflexão, que nos trazem, que nos fazem conhecer ambos os lados das histórias, que nos fazem refletir. Daí eu pergunto. Ambos os governos, o governo passado não foi bom para a minha educação. E esse ano estamos iniciando. Não sei se vai mudar, porque falta mais três anos e seis meses por aí. Mas eu acho que não concordei. Por quê? Porque a educação só vai mudar, a gente foi falando direto mesmo, com a valorização. Existe médico sem professor? Não. Existe engenheiro sem professor? Não. Existe professor sem professor? Também não. Existe administrador sem professor? Então, todas as profissões precisaram de um professor, precisaram de um docente. docente, mas um docente sério. Um docente que realmente quis fazer a transformação na vida do indivíduo. Está aí a diferença. A verdadeira transformação. Porque um professor que faz a diferença de um aluno, de uma escola pública, vamos lá, um professor que dá aula numa escola pública ou particular, se ele faz a diferença do aluno, esse já não é um bom professor. Eu sei porque eu passei por isso. Porque eu estudei em escola pública, eu já estudei na Unital, eu estudei na Antigo, que é a escola do comércio. E, aliás, eu desisti do meu curso do comércio. Na época era contabilidade, devido à falta de educação do professor. Olha que interessante. Gente, e anos depois, vim fazer pedagogia no mesmo prédio, porque hoje o prédio da pedagogia é ali em frente do TCC. Engraçado, a minha primeira sala foi na mesma sala da minha aula de contabilidade, a qual eu desisti há 24 anos atrás do ensino técnico. Está vendo a diferença? Então, eu não vou falar para você que todo professor é educador, não. Porque não é saber. Todo professor é educador, sabe que nem todos os professores são agentes transformadores. O bom professor sabe disso. E o bom professor, ele é a favor da filosofia, da sociologia, ele é a favor da história, porque ele sabe que não pode te negar o poder de raciocínio. Você está me entendendo? Daí, professora, a senhora concorda, né? Porque foram tantas perguntas, né? Que os adolescentes acabam fazendo, e até mesmo alguns professores que querem te rebater no teu pensamento, no meu Facebook, sempre tem um professor lá que vai lá e se não... Eu vou lá, porque é o meu mural, né? Aquela é o meu mural pessoal, né? Eu vou lá, eu coloco, olha, a minha opinião. Muito pelo contrário, eu defendo o professor de história, eu defendo o professor de sociologia e defendo a de filosofia. Tanto que agradeço muito o professor César Costa, porque através do debate que o senhor colocava eu e a Flávia para fazermos, eu conheci as suas teses, a maxista e a anti-maxista. Então, eu sou devidamente grata, porque isso me deu o poder de raciocínio, né? O poder para poder pensar, refletir. Fora isso, professora Regina, eu sei que a senhora vai ficar com ciúmes. Foi excelente professora também em gestão públicas, na matéria que teve gestão públicas, né? E na matéria de políticas. Excelente professora. E, mesmo assim, ela não tentou nunca me doutrinar. Muito pelo contrário. O poder de raciocínio. Como dizia a professora Roseli, Carol, eu acho legal porque você traz a provocação. E o professor tem que provocar, né? Para o aluno aprender. Então, é isso que está acontecendo. Eu estava vendo o painel da greve, né? E esse painel da greve, ele ficou assim um pouco, gente, eu fico um pouco triste. É, um pouco triste. Porque eu vendo ali a confusão que está tendo sobre a educação, né? Porque, vamos lá. Ah, porque doutrinação. Gente, a palavra é ensinar no dicionário Aurélio, né? Porque todo mundo, eu não vou nem falar uma linguagem mais difícil. Vamos por dicionário Aurélio mesmo, que todo mundo tem acesso ao Aurélio, né? Embora Aurélio já morreu, mas todo mundo tem acesso a dicionário Aurélio. Doutrinar, ensinar, é o mesmo... São sinônimos. São sinônimos, gente. Então, começa bem por aí. Quer dizer, transferir, pregar, instruir. Ambas as palavras são as mesmas coisas. Por que eu sou contra a escola, a essa escola, assim, partida? Eu acho que a escola, a educação tem que mudar, tem que melhorar. Lógico que tem. Tem que melhorar, porque... Eu sou contra erotização em escola infantil. Sou extremamente contra. Eu sou contra músicas eróticas em escola infantil. Primeiro que é descoberta, criança reproduzindo. Eu sou a favor da hierarquia, da rotina, da disciplina. Sou a favor que a criança venha com seus valores de casa, de preferência. Mas eu tenho que me preocupar com aquela criança que não tem valor nenhum em casa. Eu tenho que me preocupar com aquela criança que foi jogada pra escola. E como eu não passar valores pra essa criança? Aonde a gente vê a maioria da discussão hoje em dia, né? Porque tem essa confusão e o pessoal não respeita. Às vezes, eles não estão sabendo fazer essa diferença. Que nem agora. Como ter uma educação melhor, gente, se o professor não tiver valorização? Diz pra mim. Como que vamos ter valorizar a educação do seu filho, do meu filho, do nosso filho, se não tiver valorização dos professores? Não vamos ter. Vamos ser sinceros? Não vamos ter, você está entendendo? Não vai haver. Ah, professora, mas o que a senhora acha, então, pra acabar com esse problema que está lá nas faculdades federais? Vamos começar bem a verdade? Quem deveria fazer faculdade federal? Quem poderia ser, fazer o vestibular das faculdades federais? Somente quem estudou em escola pública desde o início até o final. Vamos resolver isso, ministro, de uma vez? Porque nós sabemos que a maioria que está lá fazendo baderna, a maioria não são crianças, não são pessoas de baixa renda, na realidade. Está aí a diferença. E as pessoas de baixa renda, está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo no Simúbio, aqui em Talbaté. Tem maracutaia. Nós sabemos que tem maracutaia nas universidades federais, gente. Então, aquele bando de baderneiros que estão lá, Moreno é filho de pobre, não. É filho de rico mesmo. E com uma grande diferença, está vendo? O que faltou para aqueles jovens? Valores morais na educação. Ponto. Faltou base. Faltou família. Vamos colocar lá que a família falhou, a igreja falhou, tudo falhou. É quando tudo falha, todo mundo cai em cima da polícia também, né? Quando tudo falha, eles falam que quando tudo falha, todo mundo cai em cima da polícia e do bandido. Vai, todo mundo é culpado, mas ninguém vê seus erros. Então, eu acho que está na hora de pensarmos a educação num sentido amplo, gente. Num sentido que realmente a educação, ela faça a diferença. Porque a educação, ela está em casa, ela está na rua, ela está na igreja, ela está na escola. E se juntarmos, formamos fragmentos para a nossa caminhada. E esses fragmentos, gente, ele traz consigo o ensino, a educação escolar, que é o ensino-aprendizagem. Onde incluímos o aprender e o ensinar, o aprender e ensinar ao mesmo tempo. E além disso, aprendemos como fazer, como ser, como conviver dentro de uma sua ansiedade. Está aí a diferença, né? E no meu conceito, esse é o meu conceito, é minha opinião. A educação, ela ultrapassa o ambiente escolar. Porque, vê, ela vem de casa, passa pela escola e ela continua pelo resto da vida. Você está vendo a diferença? Agora, o que ocorre muito hoje, o que está acontecendo em muitas escolas, são professores de diplomas. Não professores que estudaram. Porque os professores que estudaram, os professores que lutam por uma educação melhor, assim como eu luto por uma educação melhor, por isso que eu luto pela valorização do professor. Por isso que eu luto pela valorização do professor. Luto pela valorização. Eu falo que o professor tem que aprender a ser unido. Exatamente para podermos oferecer, e quando estivermos em uma sala de aula, passarmos um ensino com qualidade e conteúdo de verdade. Está aí a diferença. Porque a educação também, quando você não está em uma sala de aula, ela pode ser além das salas de aula. Está aí a diferença, né? Eu hoje, por exemplo, estou educando muito mais pelo Facebook. Educo quando faz um bico num salão. Educo se estiver num ponto de ônibus. Educo se estiver num balançonete, num bar, numa reunião, conversando tete-a-tete. Porque a educação, para mim, é transformar o indivíduo. Está vendo a diferença do conceito de educação para alguns professores? E como tem essa diferença? Porque, vamos lá, no meu, da minha opinião e com o que eu aprendi com os meus bons professores. Aprendi com os maus professores também. Os maus professores eu aprendi a não ser como eles. Está vendo que até com o mau professor eu aprendi? Até com o mau professor eu acabei aprendendo, gente. Eu comecei a falar assim, Deus me livre e guarde. Jamais vou procurar repetir o que esse ser repetiu. Mas com os bons professores que eu tive, seja no infantil, no fundamental, no magistério e médio. Porque eu saí do magistério, voltei para o ensino médio. Saí do médio, fui para o técnico. Fiquei fazendo um rediozinho no meio do tempo e depois eu voltei para o médio normal. E na faculdade eu tive, em ambos os lugares, bons professores, excelentes professores, assim como eu tive os parasitas também. E por que eu sempre falo da valorização do professor e da capacitação contínua? Por que eu luto pela lei de um terço, a implantação da lei de um terço, a lei 9.394? Que foi priorizada na lei 11.738 do PISO. Exatamente para podermos ter ensino de qualidade nas escolas. Mas ensino de qualidade não é realmente o que está acontecendo em algumas universidades federais. Ali eu vejo dois problemas. O professor que está mal resolvido. E o aluno burguês que não quer fazer nada na vida, quer simplesmente ficar passando, curtindo a vida doidada na faculdade. Só que a faculdade não é para você ficar curtindo uma vida doidada, não. É um processo que quando você sair dela e pegar o seu canudo e não saber nada, daí você vai ver a realidade da vida, tá bom? Daí que você vai sentir a realidade da vida. Então, a escola, para mim, ela é sim, ela é para te dar o ensino de aprendizagem com qualidade, seja ela pública ou particular. Porque quem está nas salas de aula, gente, ou fora delas, sejam crianças, adolescentes, eles são o futuro do país. Nós aqui, nós estamos retrocedendo. Primeiro que estamos retrocedendo, quisermos tanto uma democracia e estamos retrocedendo na própria palavra democracia. Tem muitos aí que estão ensinando que democracia é libertinagem, porque é o que eu ando vendo. E democracia é muito pelo contrário. Para você viver num país democrático, você tem que saber respeitar regras, cumpri-las. Tá vendo a diferença? Então, é por isso, gente, que eu acabei vindo aqui falar um pouco da educação. Porque a educação é algo que eu defendo. Tanto que aqui em Taubaté, a primeira das coisas que eu fui defender é o ensino de qualidade em todas as escolas de bairro, igual há no Ezequiel e no Santa Luzia. Só que para ter esse ensino de qualidade para o teu filho, eu tenho que lutar pela valorização do professor e capacitação contínua destes. Porque sem valorização não há como, como a transmissão também de uma boa educação escolar. E para isso, você sabe que tem os assédios aqui que a gente passa, a gente sofre as perseguições. Mas o importante para mim é que as pessoas têm o poder de raciocínio. E esse aqui não é um pensamento nem de esquerda, nem de direita. Esse aqui é um pensamento de quem pensa no Brasil. Esse aqui é um pensamento de quem luta por uma educação melhor. Esse aqui é um pensamento que sabe que para termos uma educação melhor no país, até mesmo para o seu progresso e ordem, há necessidade da valorização dos professores, a qual são sucateados, sim, porque os bons professores estão ficando doentes. Porque o bom professor, ele não segue modinha. O bom professor, ele vem, ele vai fazendo muita pesquisa, sendo se ele fez pós ou não. Tá aí, ah, eu não faço pesquisa porque não deu para fazer uma pós, não deu para fazer um mestrado. Quem falou que você não pode fazer pesquisa só porque você não concluiu uma pós ou um mestrado? Grupo de discussões, as secretarias de... Onde eu vejo um grande erro também são as secretarias de educações, de educação. Não só de Tabaté, não, muitos estão pecando por aí. Eu tenho umas que melhoraram bastante, mas tem umas... A de Tabaté, não vou nem falar, né? A de Tabaté deixa muito a desejar mesmo. Mas a questão é isso. O que você quer para o teu filho mesmo? Quando você quer... Eu acho que pelo pouco que eu assisti ali, está havendo uma confusão muito grande. Eu vou ter um governo de direita, mas eu não posso ser alienada, gente. Sinto muito. Eu não posso sair de uma doutrinação e cair na outra, já que vocês querem continuar usando a palavra doutrinação, que eu chamo a palavra manipulação. Eu não posso sair de uma manipulação e cair em outra manipulação. Então, eu acho que os professores estão sendo desvalorizados, sim. No caso da Previdência, sim. Os professores, eles são sucateados, sim. Eles precisam ser valorizados, até mesmo para melhor servir. Começa bem por aí. E também a educação, eu vejo também que muitos pais, eles têm que aprender a se interessar pela educação do seu filho. Até, pais, vocês têm que começar, nós podemos ter um equilíbrio, né? Porque quando vocês não ficarem defendendo nem direita e esquerda, mas sim a educação melhor no Brasil, nós vamos poder comparar realmente uma educação de qualidade. Que nem eu defendo. No Japão, a criança com 5 anos lava banheiro. Eu acho que deveria ser ideal aqui também no Brasil. Eu defendo, sim, aula de sexualidade para depois dos 15 anos. Não aqui no infantil ou nos inícios de quinta série, de jeito nenhum. Porque queira ou não queira, gente, né? Estamos num mundo tão virado que precisa voltar, resgatar tudo de novo, chegarmos num equilíbrio para começarmos a nadarmos novamente, né? Então, é essa a minha preocupação. Por isso que eu não me manifestei na greve, nem a favor, nem contra, tá? Mas, sobre o corte das verbas, eu manifesto sim, porque eu acho que é outra maneira de acabar com o que está acontecendo nas faculdades federais. Primeiro, retira o reitor, acabou. Troca os reitores, vamos colocar regra disciplina naquele local e quem estiver disposto a seguir as regras disciplina, infelizmente, que saia da faculdade e dê lugar para quem realmente queria estudar. Outro detalhe, para acabar com isso, vamos colocar a regra, só vai para a faculdade federal, só presta vestibular quem estudou do primeiro ano de creche até o último ano do colégio em rende pública. Que daí eu quero ver. E pelo CPF, que essa pessoa fizer um cursinho fora, vai consultar o CPF dela ali, vai acabar muito essa badernagem nas universidades federais. Mas, cortar a verba, desvalorizar o professor, não. Porque são matérias que, sociologia, história e filosofia, temos sim muitos bons professores aí que realmente dão aula para nos ensinar a refletirmos, raciocinar. Porque entra o governo e tira o governo, a gente quer tirar o nosso poder de raciocínio. O outro fez isso que aconteceu, transformou, colocou algumas pessoas, alguns, alguns que deturparam a sociologia, a história e a filosofia. Tanto que temos professores, historiadores, professores sociológicos, sociólogos e filósofos, que continuam nos ensinando a pensar, a refletir e analisar e a raciocinar. Não ensinam o que muitos estão ensinando aí. Então, hoje está na hora de você também, que está na área da educação, temos que pensar, vamos ser neutros por um momento, gente. Nem direita e nem esquerda. Vamos pensar no Brasil? Vamos pensar, quando estivermos em uma sala de aula, de verdade, você sabe quando vai se prestar um estimular para um mestrado, para uma universidade, para um concurso público, você sabe que a pessoa tem que saber. Você sabe que a pessoa tem que ter um bom ensino. Então, vamos dar realmente um ensino com qualidade? E, como eu falei, também ensinar além das salas de aula. Vamos olhar para aquele menos desfavorecido também e também procurar levar conhecimento àqueles que não têm? Porque o único jeito do país mudar é com a educação, sim. Só que a educação tem que ter valorização do profissional da educação. Tem que ter a valorização. A educação tem que ter o poder de raciocínio, porque não basta só matemática e português, porque nós não vamos criar robô. Robô, não. E esse filme que eu falei, que fez todo esse meu conceito, fora o meu conteúdo dos meus bons professores que me passaram, que eu os agradeço muito, eu também, que eu recomendo, gente. Esse filme, esse filme lembra bem eu. Além da sala de aula. Ele é filme baseado em fatos reais, onde ele narra a trajetória e os desafios enfrentados por uma professora recém-formada, que foi o meu caso, que inicia seus trabalhos em escolas improvisadas, em um abrigo levando conhecimento a crianças de rua dos Estados Unidos. Inclusive, o nome dessa professora é um grande nome, gente, de referência nos Estados Unidos, tá? Vamos lá, você que fala com a boca aí. Não, porque é os Estados Unidos. Então, você vai aprender sobre a referência, que é uma professora que mudou, transformou a vida de muitos nos Estados Unidos, tá? Por isso que muitos lá cresceram, aprenderam e transformaram a vida. Fora isso, tem o treino para a vida. A sociedade de um poeta, que é muito interessante. E quando eu sinto que já sei. São filmes, e tem um que foi escritoras da liberdade, que eu acho que todo professor que trabalha em escola de periferia deveria assistir, mas absorver este filme. Porque eu não chegar na periferia e rotular aquelas crianças, não. É levar o ensino mesmo, levar a transformação. É mostrar que elas têm dignidade. É mostrar que elas podem transformar a vida delas e que com o poder do conhecimento e com o poder do raciocínio, elas podem transformar, inclusive, a realidade ao redor, a qual elas têm ao lado delas. Então, é por isso que eu me manifestei nessa greve. Porque quem luta por educação, quem luta por uma educação melhor, sabe que tem que lutar pela valorização do professor. Sabe que tem que lutar para a capacitação continuada do professor. Quem luta por uma educação melhor para o teu filho, sabe disso. Que nós vamos até falar que estou lutando por uma educação melhor para o teu filho, sem valorizar o professor. Não tem como eu fazer isso, gente. Mas, eu quero deixar aqui bem claro para vocês que a educação, ela é ampla, tá, gente? A educação, ela é um processo que ela vem de casa, escola, igreja, da nossa rua. A educação, ela é ampla, né? A educação, ela não é só na escola ou só dentro de casa, não. Tá aí. A educação é uma palavra ampla. A educação era um contexto que ela vem fazendo vários fragmentos que formamos um conjunto. E é nesse conjunto que nós temos que pensar. Então, aqui não é nenhuma professora de esquerda e nenhuma professora de direita nesse momento agora. Aqui é uma professora que pensa assim, no Brasil, no progresso e na ordem. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, pense nisso e vamos pensar. Ministro, por favor, repense sobre essa educação aí. Porque a educação pública, ela tem que ser melhor, ela tem que ter qualidade. E para a qualidade, ministro, o professor tem que ter valorização, tá? Eu acho que não é só sucateando, não. Se nossos professores, alguns professores aí, está faltando conteúdo, então vamos capacitá-los. Por que não capacitá-los, né? Que é onde eu brigo aqui em Itaubaté, gente. Eu brigo aqui em Itaubaté, ou é, onde falta conteúdo do professor, por que não capacitá-lo? Para ele melhor servir, né? Por isso que eu luto pela lei de um terço da educação, ali, 9.394, mais a lei do PIS, 11.738. Luto para a capacitação dos professores e para o melhor ensino de qualidade nas escolas de bairro. Porque nós temos que transformar, esse foi meu juramento, transformar a lagarta em borboleta.